Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Toy, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Hogwarts Legacy, dessa vez eu vou apresentar pra vocês a melhor build do jogo na minha opinião Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, em primeiro lugar aqui eu vou apresentar pra vocês os atributos que a gente vai utilizar pra fazer essa build e vou explicar a dinâmica dela Qual que é a ideia central aqui? Se a gente for no nosso TA, a gente vai ver que é possível melhorar os nossos itens, mas também colocar ali atributos nos nossos itens Pra que ele tenha ali uma passiva pra nos ajudar a construir a nossa build E aqui pessoal, o atributo que eu escolhi pra fazer essa build, acho que vocês vão querer escolher também É nada mais nada menos do que o foco de magia ancestral nível 3 O que que faz esse foco de magia ancestral nível 3? Esse atributo ele vai aumentar significativamente a taxa de preenchimento do medidor de magia ancestral Pra quem não sabe pessoal, magia ancestral é aquela magia que a gente convoca que é assim, dá um baita dano, dá um baita dano mesmo Só fica atrás obviamente do Avada Kedrava, talvez seja aí a melhor magia do jogo porque a gente consegue utilizar ela com frequência Avada Kedrava, a gente tem aí um cooldown pra gente tá utilizando Então o que que você vai fazer pra construir essa build? Você vai pegar o foco de magia ancestral 3, tá? Você consegue esse atributo nos acampamentos de bandidos, então você vai no acampamento, faz o loot lá É aleatório, então não tem uma localização exata pra você pegar esse atributo específico Então vai rodando os acampamentos, vai matando os inimigos e vai lootando que você consegue facilmente pegar o foco de magia ancestral nível 3, perfeito? Pegou aí esse atributo, o que que você vai fazer? Você vai inserir ele em todos, todos os nossos itens, tá? Ideal é que os itens estejam melhorados no nível máximo, tá bom pessoal? Então melhora aí até o nível 3, coloca o atributo porque aí você vai ter aí obviamente uma efetividade melhor na build E qual que é a ideia central depois que você construiu todo esse alicerce, né? Com os seus itens Basicamente pessoal, no campo de batalha é focar em gerar mais magia ancestral E como que a gente faz isso? Convocando os nossos feitiços, sejam eles as maldições imperdoáveis, sejam eles os feitiços comuns Pessoal, é muito interessante você fazer essa build combando com a Vada Kedrava Porque você utiliza a Vada Kedrava já logo de início e isso vai te dar baita nível de magia ancestral Você vai carregar rapidamente, possivelmente já consegue deferir a magia ancestral logo na sequência Enquanto a Vada Kedrava está em cooldown, você utiliza o magia ancestral e você aniquila o inimigo aí Aniquila os inimigos em volta facilmente Pessoal, é muito rápido, você vai atacando os seus inimigos e eles vão gerando aí focos de magia ancestral Que você vai coletando ali no campo de batalha, isso é muito interessante As magias imperdoáveis, elas vão dar um pouco mais de magia ancestral, tá bom? Então se você tiver as três, é interessante você ir utilizando elas aí Para que você consiga recarregar mais rápido Mas vocês podem ver aí pessoal, que o recarregamento é muito rápido por causa daqueles atributos Então eu já utilizo ali a magia ancestral, já jogo uma maldição imperdoável, já tenho um carregamento relevante Já continuo nos ataques básicos e aí já consigo aí recarregar novamente o foco de magia ancestral É assim que você tem que fazer, tá pessoal? Focar em recarregar a magia ancestral no campo de batalha Conjurando esses feitiços mais simples e as maldições imperdoáveis Que a gente consegue coletar mais aí, preencher mais esse medidor de magia ancestral Lembrando que os inimigos em regra, tá pessoal? Eles vão dropar alguns focos de magia ancestral no campo de batalha Então vai ser aquelas bolinhas que ficam flutuando em azul Então você corre lá, pega e pronto, você já consegue utilizar com muita facilidade a magia ancestral Rapidamente, várias e várias vezes na batalha Essa build é extremamente roubada por causa disso Você utiliza o aval da quebrava, utiliza as maldições imperdoáveis Pra recarregar o seu foco de magia ancestral, o seu medidor de magia ancestral E utiliza a magia ancestral várias vezes, várias vezes E arinquila os inimigos em volta Sem nenhuma dificuldade, certo? Bom pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se gostarem, clica no gostei e se inscreva no canal pra não perder nada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço e tchau!